Fala galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo do canal TV Vlogs Igor Música Hoje eu estou trazendo um vídeo muito, muito top Que faz tempo que eu não trago pra vocês Brincando com a Mel, exatamente Ela está aqui na minha frente Quem não segue ela no Instagram Mel fofa Beleza galera? Segue lá no Instagram dela, está muito top As fotos dela Ela tem um Instagram Muito top, oficial Beleza galera? Segue lá ela Foto dela são top demais Beleza galera? Então galerinha Seguinte Se inscreva no canal Beleza galera? E ativa o sininho Para notificar os vídeos Beleza galera? Deixa seu like Cinco likes Beleza galera? E compartilha para os seus amigos Que é muito importante galera Então a Mel está aqui na minha frente Eu vou mostrar ela para vocês Ela está aqui Bonitinha aqui Vamos lá galera Mel Oi bebê Oi bebê Oi Oi bebê Oi Mel Olha isso galera A Mel está fazendo pose aqui Ei Mel Oi bebê Vai lá pegar seu brinquedinho Vai Mel Oi Melzinha Oh bebê Oh Você está com bingo Oh Está com binguinho Você está com bingo Bebê Você está com bingo Oh Oh Você quer um carinho Oh Minha bebê Oh Você quer carinho Oh Oh galera Ela quer carinho Gente Olha Oh Oh Ela está Ela está crescendo galera Crescendo muito fofa galera Então galerinha Segue lá no Instagram dela Oh Segue lá Beleza galera? E E ela está mordendo também Né sua fofa? Né sua fofa? Né sua fofa? Ah Ah É Agora Ei Ei Não Mel Olha 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 Não 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 pode Mel Olha Vocês viram Vocês viram Vocês viram né Então galerinha Então galerinha Fica Ai Não Mel Para 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 Parou Parou Ó Está vendo galera Ela está me mordendo Essa Parou 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 Ei Olha 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 Não Mel Não Ó Ó Ó Ó Ó Parou 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 E aí 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 E aí